Uma negociação que parecia ser bem rápida e bem encaminhada acabou se tornando uma novela. Essa é a negociação de Mano Menezes no Internacional. O treinador colorado conseguiu dar várias informações no dia de hoje para toda a imprensa colorada de como está essa negociação com o Internacional. Vou te falar aqui, vou te dar as principais informações, inclusive com falas de Mano Menezes. Além disso, vamos falar sobre as novidades do treino, os comandados por Cauã de Almeida e também Julinho Camargo. Bom, esses dois treinadores e auxiliares estão comandando os treinos do Internacional até a chegada de um possível treinador e existe uma possibilidade até mesmo de eles estarem à beira do campo, por exemplo, contra o Fluminense. Essas e muitas outras informações tu confere aqui no vídeo de hoje. Só antes, roda a vinheta! Boa tarde, colorados! Então vamos atualizar aqui junto as informações do Internacional. Só antes de a gente começar esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei porque ajuda muito aqui esse vídeo a chegar cada vez mais pessoas. Não esquece também de se inscrever nesse canal que é muito importante para a gente tentar bater a meta aí de 16 mil colorados até o final desse mês. A gente traz vídeos todos os dias aqui no canal, são sempre dois vídeos ao dia mais da nossa live à noite. E se tu assiste decorrentemente esses vídeos aqui no nosso canal, aproveita aqui e dá aquela força, não custa absolutamente nada e te inscreve no canal. E se tu quer ter mais informações de forma exclusiva e de forma antecipada, te torna membro do canal no botãozinho que está aparecendo aí embaixo. Temos mais de 21 membros do nosso canal e está crescendo cada vez mais. Lá eu posto sempre informações de forma exclusiva e de forma antecipada, bastidores do Inter, tudo o que acontece nos treinos do Internacional, tudo eu posto nesse grupo de membros. Então se tu quiser, te torna membro do canal, aperta no botãozinho que está aparecendo aí embaixo. Também lembrando que no segundo link na descrição tem o Ativo Ultra, o melhor estimulante do mercado para tu quer ter uma melhor performance entre quatro paredes, um comprimido ativo dura mais de quatro dias e é para o homem de todas as idades. Então não perde tempo e adquira agora mesmo o ativo aqui na descrição, tá bom? Vamos começar então as informações do Internacional. O Inter que treinou hoje pela manhã, comandado pelo Caô de Almeida, que venceu a partida contra o Fortaleza por 2x1. E junto com ele estava, entre aspas, auxiliar dele, que é o Julinho Camargo. Aquele mesmo Julinho Camargo, que era treinador. E hoje ele faz uma espécie de coordenador da transição do Internacional, assessorando basicamente todos os jogadores da base que sobem para os profissionais. E como o Inter está nesse momento sem treinador, sem uma comissão técnica, o Caô de Almeida junto com o Julinho Camargo estão ali fazendo os treinos, junto com a outra comissão permanente que está presente dentro do Internacional. A tendência é que essa comissão interina do Internacional ainda fique para o jogo contra o Fluminense. Mas isso ainda não está bem discutido se realmente vai ter o treinador já contra o Fluminense ou se vai ser a comissão interina. Mas eu quero te falar exatamente sobre a direção que está sem pressa. Assim como eu falei anteriormente, a direção não tem nenhuma pressa nesse momento em fechar com o novo treinador. Por quê? Dois motivos. O primeiro é que o Inter ganho do Fortaleza por 2x1, comandado por Caô de Almeida. E o Caô de Almeida fez boas modificações à partida, fez uma alteração importante no time, colocando o Moledo, fazendo uma função tática diferente da que o Medina estava falando e conseguiu consertar esse time do Internacional, entre aspas. Então basicamente o Inter tem uma confiança sobre o Caô de Almeida, que ele consiga fazer um bom jogo, por exemplo, contra o Fluminense no Maracanã, que ele consiga um empate ou até mesmo a vitória, que seria o mais ideal. E aí para o jogo do Independiente Medeirinho que ele já tivesse um treinador. Porém, o Inter sai sim em negociações, né? Tem negociações com o Mano Menezes, que eu já vou falar logo mais para vocês. Mas também o Inter não prioriza tanto essa negociação. O Inter está sem pressa. Basicamente o Inter quer fazer o melhor negociação possível, mesmo sabendo que deve ficar sem treinador pelo menos por um tempo, tá bom? Mas agora eu quero te falar exatamente sobre o Mano Menezes. O Inter hoje teve mais uma reunião com o Mano Menezes. Essa reunião aconteceu hoje pela manhã. E ela deu uma boa esfriada. Por quê? Porque o Inter fez uma das piores propostas para um treinador de Série A. Quando eu quero dizer uma pior proposta, é em tudo. O Mano Menezes topou, primeiramente, abaixar sua comissão técnica. Lembra aquelas informações que eu tinha para vocês, ainda dos últimos vídeos, que o Mano Menezes queria um preparador de goleiros, querendo abrir a mão desse preparador de goleiros, tinha um preparador físico. Então, o Mano Menezes abriu mão disso aí e isso já economiza bastante. O Mano Menezes só queria vir ele e mais o seu auxiliar técnico e deu. O resto seria o que já tem aqui dentro do Internacional. E nesse momento já melhorou a negociação. Além disso, o Internacional queria um contrato apenas de 7 meses com o Mano Menezes. Ou seja, até dezembro. Por que esse contrato só até dezembro? Porque daí, basicamente, a multa recisória diminui. Como é um contrato mais curto, logo a multa é mais curta. Se fizer um contrato de duas temporadas, a multa vai ser gigante. Se fizer um contrato de uma, vai ser bem mais baixa. E ele topou também esse contrato de 7 meses por uma renovação de mais uma temporada, caso ele alcançasse algumas metas. Só que aí, até aí estava dando certo. Só que aí veio a proposta salarial do Inter. O Inter ofereceu para Mano Menezes cerca de 300 a 450 mil reais. Que é uma proposta muito baixa pelo treinador. É uma das propostas mais baixas para um dos treinadores da CLI, dos clubes grandes. E, por causa disso, a negociação esfreu bastante. O Mano não quis. Agora, pela tarde, o Mano fez uma contraproposta. O Mano quer muito treinar o Internacional. Ele conversou com vários jornalistas da imprensa. Inclusive, comigo conseguiu contato com ele. O Mano falou que está super vindo de treinar o Inter. Quer treinar o Inter. Ele é colorado, sim. Ele está com muita vontade de treinar o Internacional. Só que precisa também ter uma proposta decente para um treinador que já está abrindo o Mano a sua comissão técnica. que já está pegando um contrato curto de sete meses, que é um risco para ele. Imagina se ele vai mal no Internacional, não ganha multa e fica cada vez pior no mercado. E ele já topou as duas coisas primordiais. Ele já topou diminuir o Inter. E aí vai ter uma elogia para a direção que conseguiu tirar essas preocupações que tinha. Mas aí tem o principal. Tem que oferecer um salário decente para o Mano Menezes. E até isso, isso não aconteceu. O Inter tem com o plano B o Lisca. Nesse momento, o Lisca é o plano B do Internacional. Então, ele não pensa em outro Dome a não ser o Lisca porque seria uma contração fácil pelos mesmos tipos do Mano Menezes. É colorado, está aqui em Porto Alegre, conhece o ambiente, conhece a aldeia. Todos esses argumentos que você já sabe. Então, basicamente, está nesse nível das negociações. O Mano, a tendência é que a negociação deve se desenhar amanhã. Amanhã deve ser o fim da novela. Ou o Mano vem, ou o Mano não vem no Internacional. Amanhã vai ter mais uma reunião onde o Inter vai, acredito, oferecer uma nova proposta e aí fechar com o Mano Menezes. Mas, nesse momento, a proposta que o Inter ofereceu é importante dizer que ela não pode ser aceita. A proposta que o Inter fez para o Mano Menezes é muito baixa. O Inter, por exemplo, oferecia R$ 800 mil para o Alexander Medina. Óbvio que tinha comissão técnica. O Mano Menezes estava em R$ 300 mil. Um valor muito mais abaixo, por exemplo, do que o Alexander Medina. E aí, é um desvalorizado. Ele fica muito desvalorizado no mercado. A partir do momento que ele fica com um salário muito baixo, quando ele for para outro clube, os clubes só vão querer pagar o que ele pagava, por exemplo, o Internacional. Então, isso tem que ser bem dito de passagem e por causa disso que ele não está dizendo. Mas, nesse momento, ele quer muito treinar o Internacional. Ele já deu várias informações para vários jornalistas da imprensa. Como eu falei anteriormente, eu consegui conversar com ele também. E ele quer muito treinar o Internacional. Eu acho que é uma oportunidade muito boa. A frase muito interessante que ele disse é O Inter precisa de mim e eu preciso do Inter principalmente para conseguir ter uma melhor na carreira. O Mano que está em decadência na carreira, não pegou bons trabalhos, últimos trabalhos. O caso no Bahia e no Cruzeiro foram mal, por exemplo. O caso lá na Arábia Saudita também não durou muito. Então, ele está embaixo na carreira. E ele precisa de um time para conseguir se renascer das cinzas. E o Internacional seria esse clube. Mas, primeiro, precisa que a direção do Inter ajude e também faça uma proposta, no mínimo, financeiramente boa. Ele já está aqui em Porto Alegre e a tendência de fechamento ou não pode ocorrer ainda no dia de amanhã. Caso não ocorra, aí é muito provável que o Mano Menezes não seja o treinador do Internacional. Tá bom? Então, vou ficando com esse vídeo por aqui. Deixa aí o teu gostei. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você achou essas informações. Se você está no lado do Inter ou se você está no lado do Mano Menezes. Tá bom? Deixa o teu gostei. Se inscreve no canal. Não se esquece de ir aqui na descrição sem confirmar os nossos parceiros. Ativo Ultra, o melhor estimulante do mercado é um grande abraço para vocês. Valeu, falou e fui.